Quer desafiar? Não tô entendendo Deixei o cachorro X6, vai voltar com vida ardendo Ei! Mano, noite galera, beleza? Como cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Daquele jeito, né tio? No pique do Goiás, tá ligado? E mano, tô indo dar um rolê noturno aqui agora, tio Na exposição, mano, exposição de Londrina que tá tendo aí, tá ligado? Hoje tá tendo show do Alok, Aloka, sei lá se é assim que fala Matheus e Cauã E do Mike 021, porque não é treino pra causar, né mano? Não é louco, tio? Cê acha que não é pra ficar as pampas? Não é pra causar, né moleque? Mas vamos bem de boa hoje, né mano? Porque a última vez que eu vim aqui, rapaziada do céu Eu arrumei um rolo Eu arrumei um rolo na última vez que eu vim aqui Que cês não fazem ideia, mano Não foi um rolinho, foi um rolão, tá ligado? Não, não é um rolão do jeito que cês tão pensando aí Cês já falam maldade Mas da última vez, mano Nossa, eu tomei um enquadro ali, mano Porque eu mosquei, mano Como é evento da cidade, mano Tem muita polícia Daí eu passei e cortei giro no meio de todo mundo lá, mano Vixe, mano Brotou um monte de polícia em cima de mim, mano E pior que os caras dava certo, né mano? Só que agora nós já ficamos mais ligeirão, né? De boa No pique do Goiás Tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Vamos arrebentar o like aí do vídeo, rapaziada, beleza? Vamos ver o jeito que vai tá ali, mano Prestar atenção em tudo, tá ligado? Porque senão Pode ir na merda Muita merda Né? Xoxotão Que é xoxotinha não, rapaz Que é xoxotão bolado, parceiro E vamos que vamos, rapaziada Me segue nas redes sociais Que tá aparecendo aí Meu Instagram E no meu Snapchat Que você vai acompanhar bastante coisa por lá, beleza? E vamos que vamos, mano O bagulho aqui Vixe, vai tá o fluxo A última vez que eu vim aqui Foi bem no começo do canal E ó, pra você ver, né? Tá aqui de novo, mano Graças a Deus Quase um milhão e oitocentos mil inscritos E o rolê é o mesmo, mano Sei lá, ele não tira de nós, não O negócio é do rolo O negócio é de causar, tá ligado? Eu sou igual a vocês, mano Então, galera Se um dia você quiser tá no rolê assim De moto, assim Bah, causando, mano Não esquece, mano Estuda e trampa E trampa muito Estuda muito, tá ligado? Porque só assim, mano Não cai do céu, rapaziada Vamos só ver, lembra? E tem bastante carro, mano Não sei se eu tô atrasado De qual que é Que cara louco, mano O cara tá fazendo zigue-zague Carro na linha reta Não vai entender, né, produção Cada louco é sua mania, né, parça Você é louco, mano Os caras vão querer vir teu ingresso Querem apostar quantos? Ingressos Ingressos, não, valeu Valeu, você é? Você é, filho Esse aqui é Londrina, filho Conheço os campistas daqui, mano Você é louco, viado Ai, mano Tá o fluxo, cuzão Tá tudo aí invertido aqui Da última vez desci Agora tá subindo Meu Deus De tudo aí? É o moleque é do ano É Vai ali, dá um salto nele ali Pra nós ali, ó Onde que ele tá? Aqui dentro, entra aqui, ó O estacionamento Agora não dá Depois eu vou Depois eu volto, hein Falou? É nóis, filho Pesado Apagou a entrada ali pra frente, mano Notado, gente Eu não sei se eu cheguei tarde Se eu cheguei cedo De qual que é Beleza? Posso cortar não O cara tá subindo Deu ali atrás de mim, filho Você quer me fuder, viado Dá o corte É a multa que senta Na madeira, filho Exê Agora ali pra que lado Que vira, viado Só Deus sabe, mano Não sei pra que lado Que vira ali no bagulho Aqui pra dentro É o estacionamento Bom Chamou de viado Não sou viado não Mas eu olho Porque eu sei que tá Falando com a educação Tira, tira, tira Demorou? Manda um salve lá Que tá gravando, hein Demorou É pesado, mano Como que o cara quer Que eu saia da moto E vou lá tirar uma foto, mano Aí você me quebra, maninho Olha, já tem um quicho ali Já regado de motos Estacionamento é aqui, ó Pra entrar pro fluxo Tem que vir por aqui, mano Daí já entra no estacionamento Daí não fala o que o Nike é, né, mano Não Vamos rodear e vamos E vamos subir Deus no comando, fi Daquele jeito, né Não para É louco da cabeça Vocês também Vocês tá vendo que tem que prestar atenção Com tudo aqui, né, mano Que o bagulho aqui tá Movimentadíssimo Tá vendo de lá também O movimento Pesado Passa causando Não passou no corte Porque senão Móia, mano Móia, tio Móia grandão no corte, mano Vocês não fazem ideia Do jeito que móia A última vez, mano Que eu cortei a gira ali Não tinha nada Do nada Brotou um policial no meio Assim, mano Bravão Então vamos evitar, né, mano Causar confusão Lá pra aquele lado lá Gente, qual que é? Vê se tá pesadão Vamos cruzar lá do outro lado Mas passa tudo XJ Porque não é louco Os caras falam Essa moto da roda verde passando E vai e volta Vixe XJ Não, rapaz Eita porra Eu quebro a mola, tio Ah, não Vem, Rafinha Aqui tem que tomar atenção, galera Porque também tá lotado de gente, né, mano E tomar muito cuidado Pra não acontecer nada com ninguém Vai saber, mano Passa um cara correndo aí no meio da rua A gente não tá prestando atenção Não tá andando rápido Eu atropelo Tem tudo isso O importante é que a gente tá aqui Se você tá junto comigo, mano Ali não sobe? Contramão ali pra frente? Ali pra frente é contramão? Tem que estacionar, né? Tô, mãe Meu irmão é fã Você é ali, cara Ele é um sul do dia, viu? É É, nóis Eu amo esses caras E aí, tio Beleza? Como que é seu nome? Vinicius É, nóis Eu vou de abrô aqui, mano Porque ele vai ser contramão Vou descer na outra e subir Não é tá zica, moleque Eita porra Aqui não vai virar, não, hein, mano Ou vira Virou, quero ver não virar, não é? Mostra Subir naquela ali, ó Vocês vão ver Não sei nem se o vídeo tá grande aí, rapaziada Se tiver, vocês me desculpem Eu tô ligado que vocês não gostam de vídeozão grande Tem várias ruazinhas aqui, mano E ainda fica meio perdidão, tá ligado? Só Deus sabe como que é o que vai estar ali na frente o bagulho Vamos desligar o Xenon aqui só pra ver Você não vai tá, pá, né? Subir aqui, subir aqui, aqui mesmo É aqui mesmo, rapaziada, nós temos que subir Falei? Falei que era aqui, produção? Tá lotada a fila do bagulho, mano Pra entrar no show, tá ligado? Vixe Vixe, vixe Vixe Lotadão ali mesmo Você é louco Na frente não vai ter que virar Não tá subindo, não É Nossa senhora O bagulho vai fumegar o show ali dentro, velho Olha aí, tá de mina Eita de mina Vixe, 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 vixe Você é louco, mano Vixe, aqui tá difícil, né, passar Hoje não, obrigado, tia Hoje não é só veio fazer um barulho, mano Rapaziada, é o seguinte, mano Vamos encerrar o vídeo por aqui Vai ter mais rolê Ele vai trazer pra vocês, beleza E, mano, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Vou encerrando por aqui, até a próxima, hein Valeu, fui!